Salve, salve, Nação Alviverde! Separei aqui um trecho do jogo aberto. Quem serão os finalistas do Paulistão 2023? Achei um trecho aqui hilário, vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Então se inscreve no canal, deixe seu like, aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E outra, deixa aqui nos comentários quem serão os finalistas do Paulistão 2023. Deixa aqui, depois sem editar o comentário, depois lá na frente a gente vai ver quem acertou. Tamo junto? Então bora para o vídeo. Quem será? Quem serão os finalistas do Paulistão 2023? O negócio tá acirrado, hein? Bora pro vídeo. E hoje, eu não quero saber quem vai ser o campeão paulista. Eu te conto se você não quiser. Eu quero saber algo mais completo, mais abrangente. Qual será a final do campeonato paulista pra cada um de vocês? Quais os dois times farão a grande decisão do paulista? E você começa. Eu começo com toda a tranquilidade desse mundo. A final, escreve, pode escrever. São Bernardo e Corinthians. Vai, Corinthians! São Bernardo e Corinthians. No final de semana, o São Bernardo joga com São Paulo. Então, e na outra fase, vai pegar um time aí que só joga em casa, entendeu? No gramado lá ruim, quando chove, os caras passam. Vou te falar. Então, pro Ronaldão, a final do campeonato paulista será Corinthians e São Bernardo. Vamos, Ulisses! Não, pra mim, Corinthians e Palmeiras. São Bernardo é fortíssimo, mas Corinthians e Palmeiras. O quê? Ele tava falando outra coisa, pra mim, fazendo gesto. Esse caralho... Pro Ulisses, então, Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. João Paulo Capelanes. A gente tá falando de São Paulo. Eu confio muito no Rogério Senna, mas ainda não consigo ter confiança neste atual elenco. Eu acho que pode crescer ao longo da temporada. Mas, afinal, pra mim, hoje, Corinthians e Palmeiras. João Pedro Esvigabe, você vai contestar o Capelanes ou não? Com o maior prazer do mundo, como sempre, é assim, é o seguinte. Como sempre? Não, o São Paulo vence bem hoje. Assume a segunda posição geral, porque vem e fala, não tô com confiança com o São Paulo. Mas o segundo colocado vai ser o São Paulo hoje, vencendo bem hoje. E a final vai ser entre São Paulo e Palmeiras. De novo? São Paulo pode jogar na Neuquímica Arena, né? Olha lá, o São Paulo tá jogando a sério. Aí vai jogar como? Aí vai jogar como? Não, mas o São Paulo não ganha. Se o São Paulo ficar na frente na tabela geral, não. Se o São Paulo ficar na frente na tabela geral, não. Tem que ver se vai ficar. Tem que ver se vai ficar. O Carnaval... O Carnaval multiplicou todo mundo, assim. Como se o Corinthians treme no Morumbi? Olha lá, vamos perder. Vamos perder. Ótimo, Presta. Calma. Não, calma. Todo mundo tem direito a dar opinião aqui. O São Paulo não fala no Morumbi, tá? Desde 2017. Vocês não sabem nem o que é a Itaquera. Lá que vocês lá sempre se botam. Vocês não sabem que é o Morumbi. Eu não gosto de jogar em Itaquera, meu time, não. A torcida é muito poderosa, não tem jeito. Agora, Chico Garcia, você esquece tudo o que foi dito. Vá com o seu jeito de analisar futebol. Tá bom. E acho que se acertar, acertarei sozinho. Minha final é Palmeiras e Santos. Por que você não aproveita e vai para o Inferno? Eu posso, Inferno? Arrebentou o Santos e agora foi o Santos na final. Diga mais. Agora eu quero ver você dizer que o Lucas Lima vai ser o cara que vai provocar tudo isso. O Messi arrebentou o Santos e comecei o campeão do Paulista. Eu quero a candidata a rebaixamento. Não, o Copiciano é o novo Messi. Aqui tá com o boneco do Lucas Lima espetando todo o jogo. O Lucas Lima arrebentando. Você. Você. Ele falou que ele não ia jogar nada. Você falou que ele não ia jogar nada. Não vai jogar nada. Contra a potência. Você. Vai ter que ver. Ah, então, 10. Vamos ver. Gente, se o Lucas Lima quer conquistar a torcida do Santos, a chance dele é uma só. É contra o Corinthians no final de semana, no domingo. Vai jogar muita bola. Se o Lucas Lima quer realmente fazer as fases, ele tem que jogar magistralmente o clássico. Porque o Santos só tem dois jogos agora e são complicados. Esse clássico na Vila e depois com o Ituano, que também pode se classificar no grupo do Corinthians, na última rodada. O Santos vai classificar e vai crescer ao longo da competição até chegar à decisão. Pega o Corinthians e o Ituano está na zona de rebaixamento ali. E o São Bento precisa vencer hoje também para escapar da zona dele. Não, mas a Peloviária tem menos pontos que o Ituano e o Ituano tem um jogo a menos, mas é com o São Bernardo. Sinômito geral ali no... Você vê, o São Bento está próximo da zona de rebaixamento. Vencendo hoje, já passa pelo menos até encosta no Santos. São Bento vai ganhar no São Paulo hoje. Vai ganhar, vai golear hoje. Deus quiser. Vai golear. Agora é a vez de Denilson Sou. Ele está quietinho, o Pintinho. Ele está pensando. Eu gosto quando ele fica analisando aqui. Minha 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 pegou o Pintinho, maravilhoso. Reventou ele. Ô, T.D., para de cair na filha do Ronaldo, T.D., reaja. Não, eu estou pensando aqui, mano. Vamos falar uma parada aqui, os caras vão ouvir tudo aqui. Para. Então... Para você, qual é a final do Campeonato Paulista? Palmeiras e Corinthians. Ó. Agora sobrou... Tirou o time de... Palmeiras e Corinthians. Qual a tua final? Ah, Renata. Você já já até sei. Palmeiras e Corinthians. É isso aí. Eu não acredito no Santos, mas pode surpreender, claro. Muda tudo. O São Paulo é um time que ainda está se formando, apesar de que... Acho que pode dar uma boa resposta. Pode dar, sim. Tá na aguenta. Mas o Corinthians está bem... O time titular do Corinthians é muito bom até o momento. E o Palmeiras... O São Bernardo será uma surpresa. Porque... E se você falou do Palmeiras, e vocês já são de São Bernardo. Coisa linda que vocês fizeram com o Corinthians. Coisa linda. O Maurício... O menino que eu falei, o... O volante número 8 lá. Christian. Não, o outro. Rodrigo Souza. O Vitinho. Rodrigo Souza. 35 anos de experiência. Você vai ser o cara. Mas você falou que o Corinthians estava negociando com o Christian, né? É, mas ele... Não. Eu falei que eu gostaria que fosse ele, mas ele tem 35 anos. Já tem bastante gente. Mas vocês tomaram um amasso lá, tá? Não, amasso não. São Bernardo, vocês tomaram um amasso lá. É por isso que ele está tão encorgado, né? O Vire, eles ganharam do Corinthians por direito a tudo. Então, parabéns ao São Bernardo, que vai agora enfrentar o Palmeiras e atropela. E o São Bernardo ganha do São Paulo no Morumbi também no final de semana? Você vai ver o massacre que vai ter. Você é choradeira. Vai, vai, vai. Eu vou assistir. E você é o primeiro a gritar. Vai, São Bernardo! Você é o primeiro a gritar. E se o São Bernardo vai pra final com o Corinthians e ganha do Corinthians? Então, aí vai ser uma parada indigesta. Mas eu sou o Corinthians, né? Você sabe. E você no fundo do fundo também não tem bebida. É isso aí, Nação Alviverde. Eu vou dar a minha opinião aqui. Pra mim, vai dar Palmeiras e São Bernardo na final do Paulistão. Pode escrever aí. Pode colocar nos comentários aqui. Que você vai ver que vai dar Verdão e São Bernardo. Eu acho que os outros são tudo cavalo paraguaio. E não vão conseguir chegar nem a pau. Então, eu acho que vai dar Palmeiras e São Bernardo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Coloca aqui nos comentários que eu também quero saber. Se inscreve no canal, deixa o seu like e aciona as notificações aí. Pra você não perder nenhum vídeo, menino. Que o Verdão vai moer em 2023 também. E nada como começar aí, né? Com mais um título aí, né? Do Paulistão. Beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você é palmeirense, se inscreve nessa jossa aí. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tamo junto, palmeirenses. Aquele abraço. Até amanhã. Tchau.